Música Está no ar mais um Antenados na Geral Que Deus te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti Que tenha misericórdia e te dê a paz Nesse dia de hoje que o Senhor fez Espero que o programa possa fazer Bem a sua vida Muito bem, hoje vamos falar sobre Vencendo o dia mal Você já passou algum dia mal? Você está vivendo o dia mal? Ou quem sabe pode ser que futuramente você passe por esse dia Hoje o Antenados vai falar um pouquinho Sobre como lidar com o dia mal O que é o dia mal segundo a palavra de Deus Para participar do programa de hoje Eu convido ele que é pastor Trabalha com o Discipulados Encontro nas Casas Osias Matos, bem-vindo Antenados na Geral Sempre um prazer Estamos aqui, realmente a gente tem visto Na rua a vida de outras pessoas No meio da igreja E as pessoas são muito abençoadas com o programa Então espero que você seja edificado hoje Com o que for falado aqui Ele também que é mestre em historicidade da religião E pastor da Assembleia de Deus West Church Mission Em Vila Kennedy, João Neres Bem-vindo a Antenados na Geral Obrigado, pastor Pablo É muito bom estar aqui mais uma vez Espero que hoje seja um dia bom Para todos nós E que nós possamos ajudar de alguma forma Respondendo os questionamentos dos telespectadores Ele também que é teólogo Advocado, educador, bispo Da igreja Batista Monte Santo Mestre e doutorando Em Teologia do Antigo Testamento E História de Missões Mundiais Alexandre Metello Bem-vindo a Antenados na Geral Alegria é minha, Pablo Poder contribuir mais uma vez É sempre bom estarmos aqui Nesse Teatro das Boas Novas E proclamar Poder proclamar a Palavra de Deus aqui Ele também que é evangelista Da igreja Batista Vale de Benção Bacharel em Teologia e Marketing É Capelão e Justi Paz Vitor Galdino Olá, Pablo Agradecer mais uma vez A oportunidade de estarmos aqui reunidos Estamos aqui mais um dia Para poder tentar passar aos telespectadores Aquilo que vem a trazer enriquecimento Amém? Muito bem, vamos lá então No programa de hoje Vamos conversar um pouco Sobre aquilo que o apóstolo Paulo Chama de o dia mau Dias tristes em que os pensamentos E sentimentos se confundem Dias em que as promessas de Deus Parecem sonhos distantes Que as forças parecem desaparecer Dias de ser ferido com a palavra Dias de ferir e sentir culpa Enfim, dias em que temos de encarar Face a face a nossa humanidade Este é o dia mau Não é um dia para tomar decisões Mas é um dia de se tomar posições É dia de parar tudo E somente olhar para o Senhor Pastores, tem um versículo de Efésios 6 Aqui a partir até do 11 Que diz assim Vistam-se com toda a armadura Que Deus dá a vocês Para ficarem firmes Contra as armadilhas do diabo Pois nós não estamos lutando Contra seres humanos Mas contra as forças espirituais do mal Que vivem nas alturas Isto é, os governos, as autoridades E os poderes que dominam completamente Este mundo de escuridão Por isso, peguem agora As armaduras que Deus lhe dá Assim, quando chegar o dia De enfrentar as forças do mal Vocês poderão resistir Aos ataques do inimigo E depois de lutarem até o fim Vocês continuarão firmes Sem recuar Olha só Essa palavra é maravilhosa E consoladora E inspiradora Para que a gente possa vencer O que seria então O dia mau? Deus não nos prometeu Uma jornada agradável Mar de almirante Um céu de brigadeiro Ele nos prometeu Um final que vai valer a pena Agora, a jornada Não é nada agradável No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Então, essas aflições Se você for olhar No século 21 agora O grande mal do século A gente veio no século passado Do problema da depressão Agora a gente começa Com o problema da ansiedade E todas essas coisas Doenças da alma E a gente vê Pessoas com problema De bipolarismo Pessoas com problema De rejeição E várias outras coisas Que acontecem E afeta No meio da igreja As pessoas às vezes Vêm Se convertem Ainda deixam Algumas feridas Não tocadas E nós vamos viver Sempre esse dia mal Mas não desanime Porque lá no final Vai ter valido a pena Você passar por tudo O que você está passando aqui Mas o segredo Para você se libertar É andar no Espírito É andar sempre no Espírito Gente, o Espírito Santo Não é apenas um poder O Espírito Santo É uma pessoa Na igreja de Atos Ele direcionava Filipe Vai ali com o Eunuco E prega Paulo, não vai por aqui não Vai por ali Ele decidia Quem é Separa Barnabé E Paulo Para essa obra Que eu tenho aqui Institui os diáconos Então A presença Do Espírito Santo Guiando a igreja Guiando a tua vida Vai fazer você vencer O dia mal Antes do apóstolo Paulo Escrever Aos efésios O próprio Jesus Já tinha Nos ensinado Na sua oração Do Pai Nosso Livrai-nos do mal Amém Então realmente Se entende que No mundo espiritual Esse dia mal Parece que é um projeto Do diabo Todos os dias Na nossa vida Por isso Jesus mandou orar O Pai Nosso Todos os dias Livrai-nos do mal Amém E quando Paulo Está recitando Esse texto Da armadura Espiritual Dizem que ele estava Preso Prisão domiciliar E ele estava Olhando para o soldado romano Descrevendo o soldado romano De cima a baixo Ele descreveu ali Capacete A armadura Os pés E foi comparando Com a batalha espiritual Que nós vivemos E ali ele passou A listar de forma Muito profunda Principados Potestades Dominadores E hostes espirituais Da maldade Que seriam os demônios Digamos assim Inferiores Ali há uma hierarquia espiritual Então Paulo Lista uma armadura E lista uma série De demônios Classificando-os Hierarquicamente De acordo com Com o seu poder Armas da luz Diversas vezes Que Deus Que Deus está contigo Conseguiria passar Por essas batalhas espirituais A gente até entende Que muitas das vezes A gente fazendo tudo Conforme A gente vem Traçando O caminho certinho Orando Jejuando Buscando na palavra A gente tem retaliações Tem momentos Que a gente parece Que vai parar Que as coisas Não vão acontecer Parece que a luta Que está Diante da gente É tão grande Que a gente Não vai suportar Mas A gente acaba Entendendo Que o Espírito Santo Ele nos Nos concede Essa Essa fórmula De a gente poder Passar por cima Desses problemas Que são mais Difíceis de se enfrentar Como humano Mas sim Trazendo o espiritual Para a nossa vida Pastor Alexandre É maravilha Ficar ouvindo Os colegas aqui Explanando tão bem Pablo Primeira coisa Que eu quero falar Que o dia É uma noção De tempo Quando a gente Pensa em dia A gente está pensando Em tempo E existe Na palavra de Deus Toda uma revelação A respeito Da importância Da esperança E o que os crentes Precisam saber E você que está Nos assistindo É que o sofrimento Ele Produz Ele na verdade É O nascedouro Onde A esperança Vai aparecer Com o seu germem Onde a esperança Vai começar A surgir No cenário Da vida Da pessoa Então O sofrimento Dia mal É um Um berço Da esperança A esperança Nasce ali Então o cristão Ele precisa crer nisso Primeira Coríntios 13 Verso 13 Agora pois Permanecem a fé A esperança O amor E existe um teólogo Que diz que A fé Fala da Da salvação Objetiva A esperança Fala Da salvação Escatológica E o amor Fala Da salvação Subjetiva Então quando nós Pensamos Na esperança Nós estamos Pensando Numa escatologia Individual Existe a escatologia Universal Tratada ali No apocalipse Mas o que o ser humano Realmente tem medo É de sua Escatologia individual A sua degradação A sua dilapidação A sua destruição Então no momento Do sofrimento No momento da dor É necessário Crer Que Deus está presente Que Deus vai agir Que Deus vai operar Esse dia mau Ele pode ser Uma consequência Dos meus pecados Ele é um assalto Que a vida É Bem Né Uma circunstância Sobre Da vida Sobre a nossa vida Ou pode ser também Algo diabólico Porque você vê ali Jesus Em João Orando ali Em João 17 Dizendo o seguinte Eu não quero que Não peço que os tiros Do mundo Mas que os livros Do mal Aí você vê O diabo querendo fazer Peneira De Pedro É Se ir andando ali E Jesus falou Isso pra Pedro Você vê Daniel Na cova dos leões Sadraque Mesaque Abidinego Misael Ananias E Asarias Ali na Fornalha Você vê alguns homens De Deus passando Por dias maus Eu diria Eu diria Pablo Que sempre é um ataque Do inimigo E que a maioria das vezes Deus permite Para também O nosso crescimento espiritual Nem sempre é consequência Do nosso pecado Pode ser também Uma consequência De uma atitude nossa E nós estamos Por exemplo Por uma pessoa Que se endividou muito E ele está passando Um dia mal Aquele dia que todos Os cobradores ligam Ao mesmo tempo É uma consequência Do seu erro É É uma consequência Do seu erro E o inimigo vai Se aproveitar Daquela falha Para tentar Frigi-lo E até deixá-lo doente E quem sabe Até matar Eu só queria tirar aqui Essa questão do mérito Porque Deus não trabalha Com mérito Assim como a salvação Não é pelo mérito Assim como o dom Do Espírito Santo Não é pelo teu mérito É um dom Não é Não é porque você merece Tá Também o castigo O sofrimento Tá Não é porque você Fez uma coisa Mal Ou você fez uma coisa Boa Deus vai te abençoar Ou Deus vai colocar Alguns sofrimentos Na tua vida Não é por isso Tem a questão Que ele falou Que é a questão Do plantar e do colher Você Você semeou Alguma coisa ruim Você vai colher aquilo Óbvio e evidente E Deus às vezes Uma lei da natureza Normal Que você vai ter que fazer Mas mesmo assim Você pode Se agarrar Com esse outro Consolador Com o Espírito Santo Em você Para você se livrar disso Mas nunca Pode acontecer Se plantar e colher Mas nunca como Deus Te castigando Porque você deixou De fazer alguma coisa Ou porque você Pecou em alguma coisa A gente vai ver No livro de Jó O que foi falado O que Deus fala O inimigo vai chegar Adiante dele E vai falar Estive observando Seu servo Jó Homem fiel Então você vai ver Que não foi Porque ele pecou É porque ele Era fiel e íntegro Então não é uma questão Só de erro Ou acerto É uma questão De que Muitas das vezes O inimigo realmente quer Colocar alguma coisa Na sua vida E você vai entender Que ou Deus permite Ou não permite Ou vai permitir Até determinado ponto Como foi na vida de Jó Você pode tirar Tudo que ele tem Só não vai tocar Na vida dele Então o mundo espiritual Ele é muito complexo Não tem como a gente Discernir muitas coisas Não A gente vai Entendendo Algumas situações Mas ele foge Do nosso entendimento É algo que a gente Não vai conseguir Explicar E entender Porque ele foge Do entendimento humano O mundo espiritual É isso Eu vivi do outro lado Foi muito tempo No candomblé E eu conseguia Observar E ver muitas coisas Daquele lado de lá Essa hierarquia Que ele falou Existe Essa hierarquia existe É notória E a submissão Também Então É tão organizado Quanto o lado de cá Não é diferente Só que é uma esfera Que para a gente entrar A gente Não pode entrar De qualquer forma Porque pode acabar Atraindo males Para a nossa vida O apóstolo Paulo Ele fala do diamau Com o Tem a ver Com malignidade E é interessante Que ele pede Ele fala Sobre um revestimento Usa até as armaduras Do romano Como se o cara Não tiver Aquele revestimento Todo Capacete Armadura toda Ele vai tombar Em batalha Ele vai tombar Na batalha Esse tombo Será O que a gente pode entender Por esse tombo É um afastamento Da fé Uma depressão É uma enfermidade física Se a gente tombar Por esse maligno Qual é a consequência Mas essa resposta Você vai ter No próximo bloco Vamos para o intervalo Não sai daí Que Antenados Volta já Já Estamos de volta No segundo bloco Do Antenados Na geral Falando sobre Como vencer O diamau Lembrando que Esse tema É sugerido por você Você pode sugerir Mais outros temas Aqui para o Antenados Na geral Anotando nosso telefone Participando das nossas redes sociais Estamos no Youtube No Facebook No Instagram No... Ah, geral, né? As mídias gerais aí Estamos em todas Twitter Você pode conhecer Os pastores Que participam Visitar a página No Facebook dele Inclusive Até o Alexandre Vou fazer uma divulgação Aqui do livro Do Bispo Alexandre Ali, ó O trapo Isso, valeu Olha aí Ficção do livro Realidade na sua vida Realidade Trapo e atrás É outra coisa O trapo E o talite Olha aí Dá para ver aqui É mistério, né? Olha aí que benção E aí, ele fala sobre o quê? Jabá gratuito Jabá gratuito O que ele fala Esse livro Bispo Alexandre? Esse livro É realmente Ficcional Mas trata Da transformação Que Cristo nos oferece Que tem a ver Com o tema Que a gente está falando aqui Exatamente Porque para vencer o diamau Exatamente Só um ser humano Transformado Transformação Agora assim Esse diamau Pastor Alexandre Será que ele tem a ver com Com enfermidade Com doenças Ou será que esse diamau Ele tem como propósito Te afastar Do propósito principal Que é exatamente O afastamento Do criador Qual é o propósito Do diamau Na vida De um ser humano Como eu lhe falei Eu achei muito interessante Essa sua Colocação Aqui ao final Do primeiro bloco Por quê? Porque o dia Eu quero me reportar A essa questão Do dia E do ser humano Como um ser Biopsico-espiritual Como nós somos Um ser humano Biopsico-espiritual Vou colocar bem claro Para os nossos Telespectadores Bio porque ele É um ser físico Essa fisicalidade E nos oferece Algumas situações Por exemplo Meu pai Agora passou por uma Situação De enfermidade Grave Em que ele teve Que tirar um rim E foi presbito É presbito Da nossa igreja Durante muito tempo Superativo Meu grande companheiro Na obra de Deus De repente descobre Que tinha Um problema No rim Um dos rins E aquele problema Que estava Em um dos rins Passou para o outro rim E ele teve que tirar Um rim E cortar No pedacinho Do outro rim E hoje ele é Um milagre ambulante Porque esse rim Que ficou Está funcionando Muito bem E ele está vivendo Dear mal para ele Chegou uma enfermidade Não significa que ele Esteve em pecado Aliás Eu nunca vi meu pai Cometer grandes pecados Então tem o problema Do mal físico Mas também tem o problema Do mal psicológico Quando eu faço Escolhas ruins Quando eu travo Amizades que não prestam Quando eu me reúno Com pessoas Que nada vão acrescentar Quando eu busco Um caminho Que eu não deveria buscar Eu vou sofrer Eu vou ter consequências Emocionais Então vai ter um dia Mal para isso E tem essa parte espiritual Já muito bem abordada Aqui Que é esse confronto Esse enfrentamento Que nós temos Diariamente Contra Satanás Uma outra coisa Que também é importante Salientar É a respeito Do dia mal Como Uma ideia do tempo E pensar um pouco Sobre Como que esse tempo É posto na Bíblia O tempo Cronos Que é esse tempo Que agonia Que cansa Que entristece Angustia Nós estamos envolvidos No Cronos Que de acordo com os gregos Era uma grande quimera Que nos apavora Que nos oprime Mas nós temos O Ion Que é essa ideia De atemporalidade De eternidade E o Kairós Que é aquela ideia De que quando você está No dia mal Deus oferece Uma oportunidade Um escape Uma solução Então nós precisamos Crer realmente No auxílio de Deus E ele fala aqui Pastor Zias De Portanto Estejam preparados Usando A verdade como cinturão Vistam-se com a couraça Da justiça E calquem Como sapatos A prontidão Para anunciar A boa notícia Da paz E levem sempre A fé como escudo Para poderem Se proteger De todos os dados De fogo Do maligo Como é que a gente faz Tudo isso aí Eu chamo de meios de graça Se armar Como é que a gente faz Porque nós estamos em guerra Nós estamos numa guerra E numa guerra Tem mortos E tem feridos Não tem como Vai acontecer O inesperado Desastres No meio Da igreja Jovens Que morrem cedo Uma menina De 5 anos Minigite Faleceu Vai entender A soberania de Deus Em todas essas coisas Porque nós estamos numa guerra Agora Tudo isso que está falando ali Da armadura de Deus Eu coloco como Meios de graça De que? Porque nós estamos Numa luta A lei do pecado E da morte E a lei do espírito E da vida Dois leões Dentro de você Brigando Um quer fazer a vontade de Deus O outro quer fazer a vontade da carne Quem vai vencer? Quem você alimentar melhor Então se você Se alimenta mais do espírito Do que da carne Você vai vencer Aí o que acontece? Para você se alimentar da carne É muito simples Você liga uma televisão Você está alimentando a sua carne Você sai na rua Você está alimentando a sua carne Agora Para você se alimentar do espírito Para resistir esse dia mal Você precisa o que? Você precisa ler a tua bíblia Que Deus fala através da bíblia Você precisa ter comunhão Com os irmãos Porque Deus fala através dos irmãos Você precisa ficar atento Ao espírito santo Falando com você Em visões Em sonhos Você precisa Estar orando Você precisa estar jejuando Então tudo isso Louvor e adoração Até o dar O ministério de dar De você ser generoso Para dar É o meio de graça Quanto mais você se alimenta Dessas coisas Mais você sente Então o que? A lei do espírito Da vida dominando Sobre A lei do pecado da morte É igual avião voando Só para terminar É igual avião voando O avião está voando A lei da gravidade Continua atuando Se ele para o motor Ele vai cair Então a lei do pecado da morte Continua atuando na tua vida Agora tem uma lei superior A lei da gravidade Que é a lei da aerodinâmica Que faz o avião voar Então quando a lei do espírito da vida É superior à lei do pecado da morte Você vai ver a vitória Mesmo no dia mau Interessante ali né João Pelo texto Pelos versículos Parece que o dia mau Ele também As armaduras Que ele pede Para que a gente venha Se revestir Ela tem a ver Com um dia Que você prega o evangelho Vive a palavra de Deus Você é abatido É assaltado Por aquele dia mau Por causa Do evangelho Mesmo você estando fazendo A vontade de Deus Ou principalmente Se estiver fazendo Então ninguém está isento Do dia mau Ninguém está isento É onde eu quero tocar Existe uma pregação Chamada pregação triunfalista Ela é irmã Da doutrina da prosperidade Entendeu? Da impecabilidade É E prima da impecabilidade Prima da impecabilidade Então o que acontece É aquela pregação Você é cabeça e não calda Alexandre você é um vencedor Entendeu? Pablo você é mais que vencedor Receba a tua vitória Está cheio disso Desses jargões E as pessoas saem de lá Inchado igual um super homem Mas é aquele de plástico Se você furar Com alfinete Ele murcha Porque ele não tem armadura Ele está inchado Ele está cheio de palavras De efeito Ele está psicologicamente grande E espiritualmente pequeno Agora Paulo Apóstolo dos apóstolos Me perdoe quem não gosta de Paulo Eu já falei que quando eu chegar no céu Eu quero primeiro Quero ver meu salvador E depois Paulo Depois o Pablo Ah maravilha E eu vou encontrar com o João João né Que encostou João que encostou A cabeça nos peixes de Jesus Mas o Paulo Que é esse homem extraordinário Quantas aflições Paulo passou E aí eu trago Para um dos hinos Da Arpa Cristã Eu sou assembleano 126 Escrito por Frida Winger Esposa de Gunnar Winger Fundador da Assembleia de Deus Tem uma estrofe Que diz assim Os mais belos hinos E poesias Foram escritos Em tribulação E do céu As lindas melodias Se ouviram Na escuridão E Jó Que foi mencionado aqui Pelo evangelista Tem um versículo de Jó Que diz assim Deus Que dá salmos No meio da noite Meu Deus Deus dá salmos No meio da noite Então no meio dessa guerra Dessa tribulação Desse dia mau Você vai arrancar O melhor de crente Que você tem A gente consegue Já valeu o ingresso Fecha o programa A gente consegue ver As manifestações de Deus Dentro desses grandes problemas Que a gente passa É Você vai ver Daniel Na cola dos leões Vai ver Sandraque Mesaque Abidinigo Na fornalha E foi onde Momentos tão difíceis De dias maus Paulo lá na prisão Cantando Paulo na prisão Onde Deus se manifestou Com a sua graça E fez com que Todos nós pudéssemos hoje Lendo Não vivendo Como eles viveram Mas também que a gente vive Nossos dias maus E vemos a mão de Deus também Em muitos determinados momentos Da nossa vida Que a gente acha Que não tem como Não tem pra onde correr E vem uma solução É Deus É Deus dizendo que Ele é conosco Né? Que os dias maus Irão virão vir Nós iremos passar Nós estamos no mundo A gente não tem como Fugir de tudo isso Nós fazemos parte Dessa criação Do mundo espiritual Do mundo físico De doença Então se fosse assim A gente não viria Servos e servas de Deus Que vivem retamente Morrerem de doença Ninguém está livre De nada disso Porque nós vivemos Nesse mundo que foi criado Isso aqui que eu acho bonito É como Jesus Enfrentou o dia mau A altivez A grandeza de Jesus Você vê ali no Getsemane Orando com os discípulos Chegou a hora Ele diz Vamos Vamos embora Vamos encarar Vamos pra vida Se aproxima O príncipe desse mundo É lindo demais A altivez De encarar E ele nos ensina isso Vamos encarar a realidade É o dia mau Que a gente vai enfrentar É por isso que tem que passar Então vamos Sem negar nossa fé Vamos enfrentar a cruz Que é o que ele fez Sem Querer domesticar Deus Que as vezes a gente quer Domesticar Deus Se antecipar os eventos Pra que Deus venha Livra aqui Corta ali Queima aqui Separa aí Repreende aqui Mas é enfrentar a realidade Com a altivez Eu vou enfrentar E não vou negar Minha fé Porque maior é o que está em nós Do que aquilo que está no mundo Sim, eu estava dando um estudo Lá na igreja outro dia Eu cheguei à conclusão Que Jesus venceu Não é heresia não Mas eu disse Ele não venceu exatamente na cruz Eu acho que ele já venceu No Getsemane Ele já venceu Antes da fundação do mundo Mas eu digo No sentido humano O Jesus Cristo homem Venceu quando ele disse Seja feita a tua vontade Porque dali ele saiu decidido A cruz O chicote As pancadas Já saiu decidido Vamos Já estava decidido No Getsemane Verdade E o lindo dele também Olha só Acho que dá até uma pregação Isso aqui Que em meio ao dia mal Que ele estava para enfrentar Ele preocupado com os discípulos Né? Pois é Preocupado com os discípulos Acho que a grande virtude no homem Está aí Em você Mesmo em muita aflição Ainda preocupado com os outros Administrar tudo Eu me preocupar com o necessitado É bonito É digno Agora Eu sofrendo E ainda me preocupar com o necessitado Isso é nobre Que é o que Jesus fez ali Ele Meio sofrimento Viu o fruto do seu penoso trabalho E ficou satisfeito Saiu o sangue Né? Isso Dos poros E ele ainda assim Preocupado com os seus discípulos Homem de dores E isso alguns pastores vivem hoje Né? Porque o pastor não está livre De nenhum tipo de problema Ele está sofrendo Mas ele está ali Apacentando Orientando Às vezes está dando orientação O próprio problema Que ele está vivendo Ele ainda consegue orientar Chamar o irmão Para aconselhar Vamos orar Vamos Vamos arrumar uma solução Mas ele consegue entender Que o seu chamado E aquilo que Deus falou Para que Que viéssemos a fazer É maior do que qualquer problema Que viemos a passar Supera tudo isso Pastor Alexandre Pegando esse gancho do Vitor Qual é a grandeza E a altivez Que o discípulo De Cristo Deve enfrentar o de Amal O que ele deve fazer? Ele deve Se desesperar Gritar Chamar o pastor O que ele deve fazer? Ir para o quarto Dobrar o joelho Encarar a realidade Reclamar com Deus Porque tem um Vai ter uma música Que inventaram Você vai reclamar com Deus Reclamar com Deus Ou fazer o João Questiona ou adora Né? Eu acho que eu prefiro Seguir o caminho de Jesus Né? Que é Seja feita a tua vontade Aí está a vitória É Eu gosto de pensar Eu digo sempre isso Na minha igreja Na nossa igreja Obviamente Que nós precisamos Ter consciência De que Satanás É um inimigo De só relfa Um inimigo Que age com ardil Que trama Que é cheio de manhas Cheio de estratégias Né? Interessante Quando Paulo fala de ardil O termo grego É estratégia Né? Ele age com estratégia Tentando minar a fé Minar a esperança E o que pode vencer Tudo isso É nós crermos Realmente no Senhor Jesus Cristo E buscarmos Aquilo que meu avô Me ensinou Meu avô foi pastor Mais de 50 anos Ele dizia assim Alexandre O dom mais importante Para a igreja Nos últimos dias Será o dom de discernimento Fala-se muito Em Dom de cura De Expulsar demônios Né? Ele dizia Olha Mas o dom de discernimento Vai ser De Necessária É Vivência da igreja E nós temos visto isso Né? A igreja precisa Desse discernimento E o dia mau Pastor Zias Como pegando Esse gancho Do pastor Alexandre Temos que Entender que é uma prova Da nossa fé Também A gente não pode entender Como um Deus mau Porque as vezes a pessoa Pensa Deus está me provando O que eu fiz Ela começa a se culpar Começa A olhar para dentro dela E achar que ela está Está pecando E Deus está punindo ela Mas Olhando para uma ótica De Pedro Que é para Prova da nossa fé Que a verdadeira fé Tem que ser provada No fogo Para saber se ela é Porque um Deus Que não te prova É estranho Um Deus que não te prova Um Deus que só te livra E te bota Numa redoma De ferro Que você não sofre nada Que vida é essa? Não tem a ver com a realidade Um certo pregador Diz o seguinte Olha Só existiu um Filho de Deus Que não pecou Jesus Mas não existiu Nenhum filho de Deus Que não tenha sofrido Até o próprio filho de Deus O salvador Jesus Sofreu Então O sofrimento tem propósito A gente pode entender isso? Que existe propósito Ele vai nos moldando Ele vai nos moldando Cada vez mais Para ser Cada dia mais parecido com ele Mas aí ele chega E fala para a gente Esse é o caminho Andar por ele Aí você começa A andar naquele caminho Daqui a pouco Você começa a ver Vários desvios Aí quando você vê Você está fora do caminho Que ele traça Isso para você Aí o que acontece? Alguma coisa má Acontece na tua vida Aí você vai falar assim Poxa Deus Você jogou mal para mim? Não querido Olha aqui Volta para o caminho Então Na verdade é isso que foi acontecendo Volta para cá Eu falei para você seguir aqui Você está para cá Então ele vai mostrando Enquanto a gente Enquanto a gente não continua Na obediência aqui no caminho Aí ele vai tratando a gente Deixando a gente ser tratado Para poder A gente voltar para o caminho Olha o que o Tiago vai dizer Meus irmãos Tende por motivo de grande gozo Passados por várias provações Sabendo que a provação Da vossa fé Produz perseverança E a perseverança Tem a sua obra perfeita Para que sejais perfeitos E completos Não faltando em coisa alguma Maravilha E esse versículo aí já responde Vamos para um break Pegando esse gancho aqui do Vitor Irmão Minha irmã Jovem Quem está nos assistindo Se Deus está te provando É benção Deus está te amadurecendo Deus quer te Elevar o teu nível espiritual Quer te tirar Do nível de avestruz Deixa de ser avestruz Se enterra a cabeça Deus quer elevar o teu nível Respirar um ar mais rarefeito Mais alto Mais elevado Voar como águia Então Passe com alegria Como o Tiago ali Um dois Tiago um dois Leia em casa Tiago um dois Tende por grande alegria Passar por muitas provações Vamos para um break Um rápido intervalo Antenados Volta Já já Estamos de volta aqui Para o terceiro bloco Sempre agradecendo muitíssimo A Deus Pela sua presença Pela sua audiência Eu sempre lembro aqui Faço questão de dizer Que o patrimônio do Antenados Patrimônio da Boas Novas É você que nos assiste Que participa Que manda mensagens Que gosta Que é edificado Nós estudamos Preparamos esse dia Que não é fácil Estar aqui hoje É uma manobra muito grande Da produção Temas Convidar os pastores Disponibilidade Para estar aqui E te abençoar Por isso Você que está aí É muito importante Para mim E para toda essa emissora Vamos lá então Para mais uma perguntinha Que eu quero Que os pastores Me ajudem aqui a responder E o que vem a ser Pastores Resistir O diamão Resistir o diabo Ele fugirá O que é resistir Podemos dizer que é Não cair E cair Não é Não chorar Ou sentir tristeza Cair é Tomar Atitude De desistência Olhar para trás Então Quando choro Estou sendo firme Estou resistindo O que é resistir Pastor João Resistir Do ponto de vista Militar Né Eu servi os Fuzileiros navais Então A resistência É É você não baixar A guarda Você pode chorar Pode descansar Pode chorar Pode gemer Mas Gema para você Para o inimigo Você nunca geme Para ele Você está sempre mostrando Cara de mal Então Cara de tigre Entendeu Você pode estar sofrendo Igual um ratinho Mas para o diabo Você se apresenta Como um leão Para ele fugir Então essa resistência Se dá Continuando lendo a palavra No dia mau Jejuar no dia bom É fácil demais Difícil é jejuar No dia da feijoada Eu fiz um jejum Prolongado Uma certa vez Uma experiência espiritual Que eu tenho com Deus Mas nos dias Que estava mais fome O amigo Vinha do refeitório E dizia Rapaz Hoje Hoje é feijoada Hoje é Então dizia um prato Assim bem gostoso Para tentar me tirar Do propósito Sempre era uma coisa boa Pois é Sempre é uma coisa boa Mas eu estava resistindo Então a resistência Se dá Em não baixar a guarda E se dá também Em não sair Da vigilância Que a resistência Não é só atacar A resistência É você manter o muro Manter o sentinela Manter a proteção Para que o inimigo Não avance Não retroceder jamais Não retroceder jamais Resistir ao dia mau Não é você deixar Com que esse dia Seja maior Do que aquilo Que você crê Por nenhum momento Você vai entender Olha Estou passando Por essa dificuldade O dia está estreito Está pesado Mas maior Que está comigo Do que o que está no mundo Então eu vou conseguir Como que eu vou conseguir Então ao invés De a gente baixar a cabeça Se ver como pobre coitado Entrar no Na auto comiseração De que Deus De que Deus Nos abandonou Que não fala com a gente É a gente No meio dessa situação difícil Começar a procurar estratégias Para como suportar E sair dela Pedir orientação Do Consolador Do Espírito Santo Que está aí Para nos auxiliar E pedir para ele O que eu tenho que fazer Qual a direção Que eu tomo O que é necessário Que eu venha fazer agora Para eu poder sair Desse dia mau Existir o dia mau É isso Tem um general americano Que disse também Que a melhor defesa É o ataque O que é que ele Quer dizer com isso Ele quer dizer Que você não fica Só apanhando Eu assisti A última luta Do MMA E que eu Faço uma ressalva aqui Eu detesto Eu não acho Aquilo um esporte Mas o cara De cabeça baixa Só apanhando 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 Meu Deus Que brincadeira é essa Então Quando o general Diz que a melhor defesa É o ataque Ele quer dizer o seguinte Que se o inimigo Está mandando fogo E você está só Se fazendo de coitadinho Ele vai achar Que você é fraco Agora quando você Manda também Uma hora ele desiste É por isso que resistir Ao diabo E ele fugirá de vós E quando fala Que as portas do inferno Não prevalecerão Contra a igreja Não é que as portas Estão te atacando Vai vencer não Você que tem que ir lá A porta está parada lá Você tem que ir Destruir a porta Então a questão do ataque Isso é importante Mas eu quero observar também Sobre essa questão do resistir Que tem alguns conselhos Na bíblia que fala Sobre você deixar Sobre você fugir Sim Tá Então E agora Quando está falando Diretamente Desse ataque demoníaco Está falando para você resistir Então você tem que prestar atenção José por exemplo Fugiu né Agora É interessante Pastor Alexandre Que o João falou aqui Que o cara que está passando Pelo dia mal E ele resiste Ele vence Não significa Que ele não vai ter Nenhum sofrimento Ele passa pelo sofrimento Ele está numa tentação Ele de repente Ele não vai dizer não De forma fácil Ele vai querer Cair naquela tentação Ele vai sentir tentado A carne vai gritar E ele vai resistir Mas Isso não elimina Dentro dele O fato Da tremedeira Da fraqueza Então assim O dia A resistência A resistência As vezes implica Em você Está sofrendo Por dentro A batalha Você está querendo ceder Mas maior É o que está dentro De você E você resiste Então Não é tão fácil Resistir o dia mal Não é tão fácil Mas nós temos as armas Espirituais Para isso A palavra de Deus Ela coloca isso Com clareza solar As nossas armas Elas serão sempre Usadas Para que essa resistência Aconteça A leitura da palavra A oração O jejum Existe caixa de demônio Que só se vence com jejum Em oração Essas armaduras aí Que a gente tem que estar revestidos Exato A questão da musculatura espiritual Essa musculatura Que absorve o soco A pancada Ela precisa ser desenvolvida O atleta de Cristo Sendo exercitado Não é isso Precisa ser desenvolvida Diariamente Eu estava pensando Sobre a porta Do factual A porta dos fatos Por essa porta Do factual Entram A tentação E a aprovação É pela mesma porta O fato acontece Alguém se sente tentado E esse mesmo Alguém se sente provado A vontade de Deus Na aprovação É permissiva Existe uma permissividade Mas a vontade De Satanás Não é permissiva É finalística Ele tem um fim Ele tem um objetivo A ser alcançado Então nós precisamos Compreender Que Deus está permitindo Mas ele não vai permitir Que Satanás vença Ele vai frustrar O diabo sempre Nós precisamos Apenas confiar E nos utilizar Dessas armas espirituais Que são nossas Tem um exemplo Tem um exemplo Pabllo Que eu gostaria de compartilhar É aquela figueira Que Jesus amaldiçoou Jesus passou E queria um figo Ela não tinha Um dos evangelistas Não lembro agora Se é Marcos ou Lucas Ele diz assim E não era tempo De figos Aí eu parei Para pensar Como é que Jesus Queria um figo Se não era tempo De figos Então é justamente No momento Mais difícil De aflição Que Deus espera De nós O melhor fruto Ela podia ter dado Um fruto temporão Estava diante dela O criador De todas as figueiras O criador do universo E ela teve Uma única oportunidade De dar um fruto Para ele E não tinha Hein pastor João A primeira pregação Que eu fiz na vida Foi com base Naquele texto De Paula Timóteo Quando diz Procura apresentar-te A Deus aprovado Como obreiro Que não tem Que se envergonhar E que maneja bem A palavra da verdade Segundo Timóteo 2.15 Salve o melhor juízo Então ali Eu acho interessante Quando ele fala Maneja Porque Quando você lida Com lei Você tem dois caminhos Um caminho É você manipular Outro caminho É você manejar Existem advogados Que manipulam a lei Outros que manejam a lei A mesma coisa É o crente No momento do sofrimento Ele não pode pensar Em manipular a palavra Distorcer a palavra Ele precisa manejar a palavra E compreender que Há lugar Uma vez eu li um texto Muito brilhante De um teólogo Que ele dizia Que há lugar na Bíblia Para lágrimas Jeremias falou De lamentações Jesus chorou Jesus chorou Então Há lugar na Bíblia Para lágrimas E a gente precisa Saber passar por isso A gente diz Que tem tempo de chorar Tem tempo de sorrir Tem tempo para tudo Vamos separar aqui Um período Tem dois minutos Nesse bloco Mas eu queria ouvir Se não der a todos Para falar nesse bloco Acho que não vai dar Mas no outro A gente termina Separar um tempo Para testemunho Porque eu tenho certeza Que tem gente aí Que está passando esse dia mal E ela precisa Ver algo Que nós vivenciamos Você já passou Por algum dia mal? Posso começar? Pode começar E como é que você lidou Com o dia mal Pastor Alexandre? Como é que você venceu? É pena que o pessoal Não pode ver Os meus filhos Estão aqui no estúdio Samuel Azaf Samuel está até dormindo Para quem Quer saber aí Bom O meu dia mal Terrivelmente mal Foi quando os médicos Me disseram assim Você que está nos ouvindo Olha Alexandre Você nunca será pai Porque você tem Azospermia O que significa isso? A ausência total De espermatozoide Quatro médicos falaram isso E hoje eu sou pai de gêmeos Curado pelo poder de Deus Filhos Do meu sêmen Da minha genética Porque eu creio num Deus Que é Iavé Rofeca Um Deus que cura Um Deus que realiza milagres E sabe de uma coisa Me reportando aqui A semântica da palavra milagre Que vem de miraculoso Ou seja Sob a mira de Deus Você que está precisando Um milagre Deus vai fazer um milagre Na sua vida Que maravilha Olha que coisa Chama o Azaf aqui Rapidinho Dá uma filmada Para ver Para ver que esse testemunho aqui Ele não é só de palavras e línguas Mas é de fato e verdade Vocês verão Olha que coisa linda Esse que é o milagre Esse é o milagre Olha só que coisa linda Dá um olho ali para o Brasil Diga Oi Brasil Olha aí que coisa linda O dia mal Pastor Alexandre venceu E está aqui com testemunho aí Vivo Tem mais outro ali Que é igualzinho esse aí É gêmeo Só que está dormindo Está dormindo É gêmeo Mas não é gêmeo em tudo não Porque um está acordado Outro está dormindo Desperta do que dorme Eu acho que o dia mal Começou na minha vida Desde o ventre da minha mãe Eu parei quatro dias Perdão Três dias E ela já tinha me dado Como morto Meu pai deu um remédio E fez uma oração E ali eu ressurgi E começou ali Depois eu tive tuberculose Três meses Também poderia ter me levado A morte Sempre quis me levar Não conseguiu Depois eu 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 Me afoguei Me afoguei E fiquei desacordado Dezoito minutos E dizem alguns médicos Que após Dez ou quinze minutos Fica com sequela Não tem nenhuma Porque uma mulher Que até hoje eu não sei Se era uma pessoa Ou um anjo Depois do salvo a vida Tentar várias vezes Não conseguiu me ressuscitar Essa mulher veio Do meio da multidão E deu um soco no meu peito Disse eu sou médica E ela sumiu depois E dali eu retornei Depois eu ainda caí de moto Também E numa seletiva Eu rolei de um lado Até o outro E o Senhor me salvou De todas essas aflições Mas ainda tive Diversas outras aflições Todas piores do que essas No mundo Eclesiástico Aflição de pastor De lideranças Às vezes é muito pior É um cálice de morte E eu não desejo Que ninguém passe Mas Deus me livrou Do dia mau Maravilha Tá de pé aqui Olha aí Eu vou precisar Pra um break Mas é importante Você ouvir isso Porque os pastores Estão aqui falando Com conhecimento Não apenas teológico E teórico Mas prático Todo mundo passa Pelo dia mau Às vezes você tá olhando E o pastor lá Surfa, pega onda Tá lá na televisão A gente passa pelo dia mau Também que nem você Somos seres humanos Carle e osso Estamos aqui lutando Pra vencer o dia mau Vamos pro intervalo E finalizar com chave de ouro Não sai daí Antenados Volta já Já Estamos de volta Pro quarto e último bloco Aqui finalizando Falando sobre o dia mau Já que o pastor Alexandre O pastor João Já contou aqui Um testemunho De que passaram E venceram Estão aqui Vitor Já passou também Pelo dia mau Bastante Tão novinho Mas não tem idade Pra ter dia mau não Né O meu último Meus últimos dias Difícils foram Meu pai Há uns Três meses Atrás Ele fez uma cirurgia De coluna Teve que fazer Porque já não tinha Mais medicação Que desse jeito Na dor Já tava indo Pra morfina Então o dele Não foi uma opção De escolha Ele tinha que fazer Então o primeiro dia Foi quase dez horas De cirurgia Teve que abrir Depois mais duas vezes Durante a mesma semana E quando voltou Pra casa Chegou em casa Começou a regredir E levei ele Pra emergência No dia a gente Achando que ele tava Tendo um AVC E descobrimos Na verdade Que ele tava Com síndrome De Guilain-Barré É uma doença Que paralisa Do pescoço Pra baixo E a boca Também já tava Comprometida Ele já não tava Conseguindo mais falar E a tua fé Como é que lidou Com isso? É, nessa hora A gente Entra no dia mau E a gente começa E foi o que eu falei O que eu falei aqui Foi o que eu vi Eu falei assim O que eu preciso fazer Pra passar desse dia mau Então a igreja Se reuniu Em oração Eu em oração E pra honra E a glória de Deus Em um mês Depois que ele passou Dezessete dias no CTI Né Daí foi pra casa Um mês depois Sem movimentar nada Eu carregava ele No colo Um mês depois Ele já tava andando Hoje já tá dirigindo O médico falou Que era um ano Pra se recuperar Em três meses Ele já tá 100% Quando o médico Dos médicos Entra em ação Não tem né Ele entrou E assim A gente vê Não só os nossos testemunhos Mas outros Que quando a gente tem E eu creio Que todo mundo Tem que passar por isso Pra entender E saber que ele é Deus Porque a gente não quer passar Mas eu acho que seria necessário Todo mundo passar Porque é como o Jó Eu só ouvia de falar Mas hoje eu te conheço Jó conhecia Deus De ouvir falar De que esse Deus Como muitos escutam né Que esse Deus cura Que esse Deus liberta Mas não teve essa experiência Então o dia ruim O dia mal Ele não é ruim Ele é bom Pra te forjar Todas as coisas Cooperam para o bem Daqueles que É isso que a gente vive É essa intimidade Essa experiência Que Deus faz a gente Ter com ele Olha aí Tenho certeza Que esse programa de hoje Tá consolando né Instruindo muita gente Que as vezes o cara Tá passando por dia mal Ele quer abandonar a fé Quer abandonar a família Quer abandonar a igreja E esse negócio não existe não É tudo mentira Tá aí ó Estamos passando E estamos de pé Geralmente o primeiro sintoma Eu falo com a minha esposa Direto Geralmente o primeiro sintoma A pessoa fala Não vou mais pra igreja Como se Cristo fosse O culpado de tudo Culpa de alguma coisa Eu acrescento aí Pra diversificar um pouquinho aqui A área profissional Você aí que tá passando dificuldade Eu sou engenheiro civil Eu tenho uma empresa De engenharia e arquitetura Minha esposa é arquiteta E nós Estamos aí vivendo Nesse momento de crise De 2014 pra cá Onde todos os amigos Eu joguei voleibol também No Fluminense Eu tenho esses meus amigos Antigos que jogaram Voleibol comigo E eles sempre me ligando Falando da crise E um tem uma loja De parafuso O outro tem um pequeno negócio Todo mundo falando da crise E 2014 Deus me colocou Uma mansão pra construir Na Barra Depois entrou 2015 2016 As Olimpíadas chegaram E a minha empresa Triplicou de tamanho Com as obras das Olimpíadas Fiz 12 contratos Com as Olimpíadas E agora As Olimpíadas então Chegou Colocou a nossa empresa Na Light Na Universidade Estácio de Sá Em diversos outros locais Quer dizer No meio de uma crise Sem entender Deus tem suprito Por quê? Porque naquele momento De choro De oração E de jejum Sabendo Que Deus fez um trato Comigo lá no começo Ele falou Osias Faz a minha obra Que eu faço a tua Quem levou vantagem E você vai fazer mais uma Que eu estou com uma obra Que eu vou precisar de você Apareceu Que a tribulação Produz Produz A paciência Está pedindo errado Está vivendo o que está orando Meu filho Você responde a tua oração Não sabe pedir Não sabe pedir Da glória Da glória Não sei o que eu estava brincando Eu estava brincando Vamos parar com esse assunto Porque é um processo É como o soldado Ele está sendo preparado Ele é preparado Para uma guerra Quando eu entrei Como recruta Eu disse Você não está sendo preparado Para ser Que polícia feminina Você é um Você vai ser treinado Para matar E aí Então você não pode brincar Combate Treinamento difícil Combate mais fácil Esse é o jargão E se você quiser Viver um nível elevado Espiritual Se envolva na guerra Se envolve na obra de Deus Que as vezes Você está tendo Os mesmos resultados Porque você está fazendo As mesmas coisas Então faça algo diferente Para você ter resultado diferente Então cresça em oração Viva esse momento De provação mesmo Vá fazer a obra de Deus Se envolva com a palavra Se envolva com a igreja Com os irmãos Com o mundo Eu separo o tempo Da minha agenda Para lidar com o incrédulo Para ter uma experiência Fresca com o evangelho Assim com as pessoas Então E aí você recebe Palavras contrárias Recebe Objeções Mas é Estamos aí para viver O evangelho Deixar isso aí como Uma questão Para as pessoas Analisarem Treinamento Muito difícil O seu combate Vai ser mais fácil Maravilha Olha aí Pastor Eu quero agradecer Agradeço a presença De vocês Obrigado Brasil Obrigado você que nos assiste Um beijo grande E até a próxima Tchau 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 Tchau